Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Janaúba. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência, todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade. E agradecer a você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma digital da Web TV Cidade de Janaúba, que está aí na tela, meu amigo e minha amiga. Se você perdeu o nosso bloco anterior, pode ficar muito tranquilo, nós teremos reprise hoje, às 21 horas, e também amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembra você, meu amigo e minha amiga, que só estamos ao vivo no Facebook agora às 18 horas. Para você estar acompanhando toda a nossa programação em Full HD e as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo no Play Store, no Web TV Cidade de Janaúba, que é totalmente gratuito, trazendo para você muitas e muitas novidades. Falando de novidade, deixa eu falar de uma empresa que tem mais de 53 anos trazendo confiança e entregando também muita produtividade ao cliente. Eu falo da Colonial Agropecuária. Coloca na tela, diretor. Colonial Agropecuária. Marca Col, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne, genômica e ultrassonografia. Duas ferramentas tecnológicas empregadas na construção do Nelore Col. Colonial Agropecuária. Colonial Agropecuária. 53 anos entregando confiança e produtividade ao cliente. Aproveitar a oportunidade e mandar um forte abraço para todos lá da Colonial Agropecuária e dizer para eles aí, parabenizando em nome da Web TV Cidade de Janaúba, pelo estande maravilhoso que tiveram lá na Expo Janaúba. Tá ok? Vamos continuar o nosso Jornal Cidade? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do programa Revitaliza Janaúba. A Prefeitura de Janaúba realizou, durante a Expo Janaúba, um evento onde contou com várias lideranças, onde trouxe notícia boa e muito mais entregas para a população de Janaúba. Já são mais de 34 milhões em realização. E você para acompanhar conosco agora, porque nós estávamos lá e você vai ver com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela! Durante a 40ª Expo Janaúba, a Prefeitura realizou a cerimônia do programa Revitaliza Janaúba, na última sexta-feira, dia 9 de junho. Os recursos do programa Revitaliza Janaúba foram destinados por alguns parlamentares e o restante do valor, recurso próprio, advindo de leilões da Prefeitura Municipal de Janaúba. Estiveram presentes várias autoridades, como o ex-deputado Rui Muniz e Raquel Muniz, secretários municipais, a vice-prefeita Maria Aparecida, representantes de instituições, o prefeito José Aparecido e vários vereadores do município. A gente vê que a nossa cidade está desenvolvendo, está crescendo cada dia mais e vê um pacote de mais de 34 milhões sendo lançado. A gente vai ver nos próximos meses muitas ruas pavimentadas, os veículos estão sendo entregues agora. Parabenizar o prefeito por mais essa etapa que ele está lançando hoje e continuar rezando e torcendo para que o nosso município continue sendo a terra da prosperidade, como o nosso prefeito fala. Foram entregues ao todo 18 veículos e máquinas à população e a ordem de serviço da pavimentação e drenagem de mais 90 ruas nos bairros e nos três distritos e mais reformas de duas UBS, reformas de três escolas e três praças na cidade e nos distritos, Vila Nova dos Poções e Barreiro da Raiz, chegando o valor de mais de 34 milhões de reais. Para o prefeito José Aparecido Mendes, é um momento de muita alegria, está podendo realizar sonho e transformando a cidade. É uma gestão de organização de planejamento, com a busca de recursos, montando projetos para poder captar recursos e tendo bons parceiros. Se você não tiver um bom relacionamento para atrair investimentos e investidores, não consegue colocar em prática aquilo que a cidade precisa. Então, na realidade, é um composto de tudo isso e uma equipe muito boa para você tocar as obras. Porque o serviço público não é compra de serviço particular. Você vai lá e contrata a pessoa, coloca para fazer e colhe o resultado. O serviço público tem a burocracia por trás. Então, se você não tiver uma equipe muito competente e capaz para fazer, tirar as amarras das coisas e fazer, desburocratizar, você não consegue realizar. Então, na realidade, esse é o trabalho que nós temos feito. Trinta meses de governo aí, nós conseguimos pegar uma cidade que estava com 16 milhões de orçamento, passamos esse ano com um orçamento de 420 milhões, quase dobramos, quase 100%. E esse é o trabalho que nós temos feito. Eu tenho certeza que o ano que vem o nosso orçamento vai chegar na casa dos 600 milhões de reais, porque nós estamos trabalhando para isso e captando recursos aí, principalmente para os nossos parlamentares federais, onde está 75% do dinheiro público brasileiro. Mas, se você não fizer bons projetos, não consegue captar recursos. Bacana demais, hein, pessoal? Esse evento que foi organizado pela Prefeitura Municipal de Janaúba. Parabenizar todos aí envolvidos nesse evento, principalmente aí o prefeito Zé Aparecido. Ou seja, pessoal, a gente sabe que há oposição, há situação, em umas pré-campanhas. Mas vamos falar a verdade. Ter César o que é de César? A cidade está andando, e está andando muito, e para frente. Olha aí para vocês verem aí, 34 milhões sendo entregues aí ao município de Janaúba. O prefeito Zé Aparecido, ou seja, frutos de emendas parlamentares aí, ou seja, diretor, parcerias, isso é importante, que seja deputado A ou B. O prefeito sempre aceitando aqui, conversando, dialogando e trazendo para o nosso município. Benfeitorias, né, diretor? Pois é, eu acho que só não vê quem não quer. Verdade. Porque Janaúba ficou parado durante oito anos, e a aceitação do prefeito Zé Aparecido, ela está em todo o município. Então, eu acho que só não vê quem não quer. Cada vez que o prefeito está anunciando mais obras para o município. Isso é com certeza, isso é importantíssimo. A gente vê aí veículos novos. Eu sou uma pessoa, gente, você sabe, eu particularmente, eu sou uma pessoa completamente crítica à locação de veículos para a prefeitura. Eu sou completamente crítico, diretor. A gente sabe aí que a prefeitura, muitas das vezes, consegue ter o valor financeiro, mas prefere locar. E sublocar esses veículos para os municípios, o que causa aí? A gente sabe que aos conchavos políticos, ou seja, adquirindo esses veículos com recursos próprios, ou frutos de emendas parlamentares, como estão acontecendo aqui em Janaúba, vai ajudar demais, gente. Não é governo A ou governo B, vai ser, ó, lá para frente aí, ó, veículos que vão ficar 10 anos aí rodando aqui no nosso município e com certeza trazendo bem feitorias. Com esse dinheiro que não vai locar mais veículos, vai ajudar quem? Vai ajudar toda a população aí com outras obras na cidade. Mais uma vez, parabenizar o prefeito Zé Aparecido e toda a gestão por estar causando aí e trazendo muito mais, realizando sonhos e trazendo muito trabalho para a nossa cidade de Janaúba. Parabéns a todos, tá ok, pessoal? Na volta do intervalo, nós vamos lá na PAC, lá do Joaquim Bispo, é isso mesmo. A construção, ó, pessoal, já tem previsão para terminar a obra e também em outubro para acolher os detentos. Mas antes disso, eu vou ali só tomar uma aguinha. Voltamos já já com o seu Jornal da Cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí